Mas a gente vai estar disputando as eleições, o PRB vai estar disputando as eleições, o nosso grupo vai estar aqui unido e com certeza absoluta nós vamos crescer cada vez mais. E esse é o processo contínuo de crescimento. A diferença é que a gente quer crescer pela democracia, não pelo lado errado, como já aconteceu em outras situações. Eu queria aproveitar o ensejo para agradecer a minha família, a minha mulher, o meu filho, minha filha estão aqui, só não está a caçulinha, que entenderam, souberam entender o meu gerro, que também está por aqui, souberam entender a falta de tempo que eu tive durante todo esse tempo. Eles sempre estiveram ao meu lado, participando comigo. E é muito bacana quando a família da gente entende que a gente tem que doar o tempo da gente para a sociedade e tem que ficar longe de casa. Então, obrigado pela minha esposa, até aqui.